Oi pessoal, eu sou o Márcio, tudo bem com vocês? Eu estou aqui gravando mais um vídeo para o canal, já faz um bom tempo que eu não gravo, mas eu não deixei, não abandonei o canal não, não consegui gravar por alguns motivos, mas eu cheguei a gravar há algum tempo atrás um vídeo que eu falava sobre morfologia da família Brumeliace, mas ficou um vídeo um pouco extenso e para não ficar uma coisa chata, meio pesada, eu acabei não postando, mas eu vou voltar a fazer alguns vídeos com esse tema, vou dividir porque é um tema um pouco longo, um pouco mais complexo, aí eu vou fazer e vou postar. E já aproveitando, hoje eu vou falar sobre uma espécie que eu gosto muito, que é essa aqui, a Vrisia drepanocarpa, é uma espécie nativa da Mata Atlântica, ela tem registro no Nordeste, no Estado da Bahia, aqui no Sudeste, no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, e no Sul, no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Ela é uma espécie com porte pequeno, como vocês podem ver, está até num vasinho pequenininho. Na natureza ela pode ficar um pouco maior e também essa haste floral na natureza pode ficar até maior, mas aqui a minha em cultivo não ficou tão grande. Ela é uma espécie muito delicada, bonita, como vocês podem ver, ela solta essa florzinha branca e é perfumada. Tem um perfume bem suave, que faz a atração de agentes polinizadores como insetos. Ela é bem bonita. Cada botãozinho dessa foi uma flor que abriu. Já tem mais de uma semana que ela está florida. E como vocês podem ver, eu estou aqui num dos espaços que eu tenho, a minha coleção. Tem o sombrite, que é uma tela para fazer o sombreamento das plantas. E algumas aqui, como vocês podem ver, tem algumas até com flores, tem algumas tilâncias penduradas. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E eu vou voltar a gravar os vídeos e logo eu vou postar, tá bom? Tchau, até mais!